Boa noite! Hoje os Rony vão entrar numa aventura diferente, né? A aventura deles hoje vão ser com música de niná, porque é um negócio lucrativo. Agora tem umas músicas que perturbam a cabeça da gente também. Por exemplo, pra mim, aquela da Cuca me perturbava, que era aquela... Dorme, neném, que a Cuca vai chegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. E a rede balançando. Papai pra roça, mamãe trabalhar, rede balançando. Quem diabo tá balançando nesta rede? É a Nobele que a gente tá balançando nesta rede? Desce gatinho de cima do telhado Pra ver se esse neném dorme o sono sossegado. Essa é a maior verdade de todas as músicas. Não tem quem consiga dormir com um gato em cima do quarto da gente, meu filho. Ele não fica em cima da casa, não. É do quarto. É tu querendo dormir e ele... Você não sabe se é o gato ou é o capeta que tá ali em cima. Agora a música que mais me aterrorizou quando eu era criança foi uma que eu ouvi, que é muito íntima. Essa vocês não vão saber porque isso aconteceu comigo. Eu acordei de madrugada pra beber água. Quando eu estava passando na frente do quarto do meu pai e da minha mãe, eu comecei a escutar uma musiquinha que era meu pai assim, ó, vambora, 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 vambora. E minha mãe, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu já morrendo de medo de Annabelle, da Cuca, com medo do gato, com medo de tudo no mundo, do demônio aquelas horas da noite. Só que no interior não tem porta nos quartos. É aquelas cortinas. Quando eu escutei vambora, vambora e mamãe, eu vou, eu vou, eu abri a cortina e disse, eu vou ficar mais 15. Vocês sabem que o mundo era um lugar muito melhor de se viver antes de habitar as pessoas, né? Pra piorar, surgiram o quê? Os escorpianos, né, meu povo? Que ainda tem isso, né? Afinal, é pra isso que o signo serve. Que é pra ser uma desculpa, pra você dizer, ah, eu não sou chato, é porque eu sou capricorniano. É não, é porque tu é chato pra caramba mesmo, ninguém te aguenta. Aí tu fica botando a desculpa no signo. Igual o WhatsApp. Criaram o WhatsApp que é pra gente poder falar com as pessoas sem precisar chegar perto delas, entendeu? Porque lidar com gente não é fácil não, meu povo. Os monges já se isolavam muito antes desse negócio de se isolar, porque eles não são bestas, eles, ó... Tem muita gente mimada nesse mundo, é muito mimo, é muito mimo. É o povo pra gostar de mimar o povo. Tinha um menino uma vez mimado, o menino chegou pro pai dele e disse Papai, eu fiz um desenho e eu queria que o senhor colocasse o meu quadro no meu quarto. O pai dele disse, não, meu filho, o seu quadro vai pra exposição em Paris. Olha, o pai já mimou no menino. Eu, quando eu fazia um desenho antigamente, eu dizia Mãe, ei, eu fiz um desenho, eu quero a prega na parede. A mãe me dava um parafuso, eu digo Mãe, mas isso aqui não é um prego não. Ela dizia, chupa, chupa que vira prego, diabo. Outro menino mimado vinha na rua, viu dois cachorros cruzando. Naquela posição, um cachorro enganchado com a cadela, o menino vinha e diz, papai, o que é aquilo? E o pai mimando a criança, disse, meu filho, os animaizinhos estão conectados. E aí eles estão fabricando um cachorrinho. Foram pra casa. O menino dormiu, quando foi na madrugada, o menino acordou atordoado, o menino saiu atrás do pai dele, da mãe dele. O menino viu a porta do quarto do pai dele aberta, abriu a porta. Quando abriu, o pai estava lá. Coisando com a mãe dele. O pai, assustado, olhou pra trás, o menino, papai. O pai olhou e disse, meu filho, não é isso que você está pensando. O papai está conectado com a mamãe. E nós estamos fabricando um irmãozinho pra você. Ele disse, não, papai. Ah, não, para, papai. Manda a mamãe fazer aquela posição do cachorro que eu quero é um cachorrinho. Boa noite, bem-vindos a mais um programa dos Rony aqui no Multishow. Boa noite, minha plateia linda. Boa noite. Hoje o assunto é vidas passadas. Eu tenho curiosidade pra saber o que eu fui na vida passada. Isso aí eu confesso que eu tenho. E eu acho que eu fui um lençol. Porque ou cabia pra gostar de viver na cama, sou eu, viu? Agora tem um amigo meu que se acha. Ele se acha tanto que o apelido do miserável é GPS. Aí a gente se reuniu, os amicudinhos fez. A gente precisa fazer um tratamento com GPS. Ele se acha demais. Sempre ele é o melhor. Vamos levar GPS no médico. Chegando no médico, médico especialista em regressão. Chegando lá o doutor disse, meu filho, abaixe a cabeça. E vamos voltar ao início de tudo. GPS baixou. Disse, doutor, voltei já. Ele disse, agora meu filho, o que é que você está fazendo no seu passado? Ele disse, eu estou criando o universo, criando o céu, criando a terra. Será que ele se achava? Era Deus, somente. Tirum! Fala, Rafael Cunha. Tu já foi em festa a fantasia? Cara, eu ia e não precisava de fantasia, porque a minha cara já havia fantasia mesmo. Agora um amigo meu ia, cara, e eu nunca conseguia ver ele, cara. Nunca ninguém via ele na festa. E ele dizia que ia. Aí eu perguntei a ele, por que que tu disse que vai, mas tu nunca aparecia? E ele disse o quê? É porque ele disse que estava disfarçado de homem invisível. Ei, agora tu sabia que tem uma festa fantasia, que todo mundo é obrigado e fantasiado? Qual é? A eleição. E eleição não é festa não, doido? É sim, não é a famosa festa da democracia? E todo mundo tem que ir fantasiado. De quê? De palhaço. Oi. Quem acredita nesse negócio de hipnose aí? Quem acredita? Gente, existe mesmo, viu? Olha, deixa eu dizer, aconteceu com o meu amigo Bartolomeu ontem. Rapaz, tu acredita que a mulher dele chegou pra ele e disse Bartolomeu, você lembra daquelas minhas enxaquecas? Aquelas dores de cabeça que eu tinha? Que evitava de a gente fazer sérgio? Ele disse, sei, pois é, atrapalhava muito, é por isso que eu tô há três anos sem fazer sérgio contigo. Ela disse, pois é, eu fui num terapeuta e ele fez uma hipnotização comigo e deu certo. Ele me colocou em frente do espelho e eu ficava repetindo, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça. Funcionou, eu não sinto mais dor de cabeça. Você poderia fazer esse trabalho de hipnotização e você poderia voltar a fazer sérgio comigo. Aí Bartolomeu disse, eu vou fazer, se deu certo com você, vai dar certo comigo também. Bartolomeu correu e foi lá. Hipnotizaram o Bartolomeu, Bartolomeu voltou, já voltou naquele gás, tirando a roupa, pulando em cima da mulher, tirou a roupa dela. Quando ele ia coisar, ele olhou pra ela e disse, não se mova. Eu fui lá no banheiro. Por dois segundos, três segundos, ele voltou. Fez sérgio com ela. Ela disse, ai que maravilha, ele nunca tinha feito sérgio, tão gostoso na vida como ele tinha feito. Ela disse, amor, foi maravilhoso. Ele disse, quer outra? Não se mova. Foi no banheiro de novo. Ela disse, já é isso que ele tá fazendo no banheiro. Eu vou lá atrás. Na hora que ele foi, ela foi devagarinho sem ele perceber. Quando ela chegou, que ela viu no banheiro, ele enfrente o espelho, ó. Não é minha esposa. Não é minha esposa. Não é minha esposa. Olha, eu queria saber aqui, quem de vocês é bom em sumir de casa? Dá uma sumidinha básica, aquela sumidinha legal. Lá no interior, quando eu era criança, pra falar a verdade, as criancinhas, ela tem medo que os pais sumam. Porque isso acontece muito. A criança do interior, ela é muito independente. Entendeu? Teve um dia que um primo meu tava lá em casa, e ele com medo dos pais dele sumir do nada, lá no interior, vocês sabem que não tem porta, né? A porta é uma cortininha. E a criança escutando de madrugada, o pai e a mãe, ó, a mãe dizendo, vambora, vambora, vai, vambora, vambora, vambora. E o pai, já vou, já vou, já vou, tô indo, tô indo, vai, vai, vai. Tô indo, tô indo. E o menino escutando esse, vambora, 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 já vou, já vou, já vou, o menino morrendo de medo. Abriu a cortina e disse, eu vou ficar mais queim, hein? Meu amigo, essa parada de sumiço é interessante. É, meu povo, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que passa a noite todinha com insônia, pensando no que eu vou fazer no outro dia. Aí quando chega o outro dia, eu não faço nada. Eu passei a noite todinha sem dormir, passo o dia todinho dormindo. É, meu povo, o problema é que eu fico ansiosa, sabe? Aí, por exemplo, se eu tomo remédio pra dormir, eu fico ansiosa pra saber se o remédio vai fazer o efeito. Aí é que o desgraçado do sono não vem, minha gente. E tome, conta carneirinho, tome, conta carneirinho. É um, dois, três, setenta e nove. Quando eu vejo, o carneirinho dormiu antes que eu. Aí o povo diz assim, ai, mas tem que dormir à noite para ter o sono reparador, o sono da beleza. Se sono da beleza existe, o tiro lipa tem insônia. Eita, esse negócio de ET, rapaz, olha, esse negócio de ET não é coisa de brasileiro, não. Esse negócio de ET, esse negócio de extraterrestre, o pessoal fala isso aí, isso é coisa dos americanos, gente. Ei, disco voador, isso só acontece lá fora do país. Aqui no Brasil não dá, rapaz, tem um negócio desse. Tu já imaginou um disco voador na Avenida Paulista? Tanto de radar que esse bicho ia pegar, tanto de... os fotossensores ia bater, as multas que eles iam levar. Agora, ET, ET, ET mesmo tem no Ceará. E uma vez eu fui nos matos, assim do interior do Ceará, eu rodava muito no mato. De repente, mente, eu vi uma moita grande e de trás da moita, aquele capacete enorme. As perninhas bem sequinhas, curtinhas. E eu vendo aquele capacete e as perninhas, eu tentava vir do lado de cada moita, ele corria para o outro lado. E eu tentando enxergar e nada, eu me aproximei devagarinho para não assustar o ET. Eu disse só assim, ó, Tirulipa. Fazendo contato. Eu só escutei do outro lado, o cara dizia assim, ó, Motoboy fazendo cocô. Boa noite! Tem muito mentiroso aqui nessa plateia hoje? Sim! Vixe, mano, que orgulho é esse? Mentira é uma coisa que faz parte da vida das pessoas. Agora, eu que vim do sertão, eu já escutei mentira que eu não acredito não, meu amigo. Tem um cara lá no interior da casa da minha mãe que chama Márcio, um dos maiores mentirosos que eu vi na minha vida. A maior mentira que eu já vi ele contar na minha vida, ele disse que foi pescar, só que a linha da vara estava curta, ele teve que entrar muito dentro do rio para poder botar o negócio no fundo. Aí ele entrou com água até aqui. Diz que passou aqui uns 5 minutos segurando aqui, esperando um peixe puxar e nada, quando a pessoa que não começou a sentir um negócio aqui, ó, enrolando nele. Ele foi ver o que era, uma cobra começou a enrolar, disse que a cobra enrolou, enrolou nele, enrolou e ele já estava se quebrando os ossos e começava a estralar e disse, rapaz, eu não sabia que eu era tão crocante. E aí, meu amigo, o que você fez? Ele disse, rapaz, eu aqui no desespero comecei a coçar aqui, passar a mão nela, achei o toba da cobra. Eu encostei, quando eu encostei, ela se desenrolou e saiu nadando. Foi aí que tu foi embora, foi para casa, ele disse, fui nada, passei mais 5 de lá pescando, rapaz. Eu disse, se tu não tinha medo da cobra voltar não, ele disse, ela estava esperta, quando ela olhava para mim, eu fazia com o dedo, olha, ela já voltava. Eita! Rapaz, uma coisa desagradável, é parente. Aí em casa você sabe, quando você recebe os seus parentes, porque parente, você também não pode morar muito perto, né, que dê para ele chegar de chinelo, e você também não pode morar muito longe, que dê para ele chegar com as malas. Lá em casa, eles chegam tanto de chinelo, como de mala. Os primos, principalmente, lá em casa, eu costumo dizer que os meus primos, eles são os primos Karatê, que é aqueles que saem dando golpe em todo mundo, que os caras para dar golpe na gente, é os primos. Eu tenho um primo, que foi inventar de dar um golpe num doutor, olha, sem vergonha, ele chegou, estava no consultório, aí tinha uma placa bem grande do consultório, que dizia assim, curo a sua doença, em cinco minutos, por duzentos reais. Se eu não curar, devolvo os duzentos, ainda pago mais duzentos. Ó, doutor, quer dizer que se eu der os duzentos para o senhor, o senhor me curar, aí os duzentos o senhor ganha, mas se o senhor não me curar, o senhor ainda me dá mais duzentos. O doutor disse, sim, senhor. Ele disse, pois pronto, eu estou com falta de paladar. Como é que eu faço? Mentindo para o doutor. O doutor disse, pegue ali o frasco 33. A moça foi lá, pegou o frasco 33, era fezes que tinha dentro. Ele abriu, o doutor disse, coma? Ele comeu, fiz, doutor, é bosta. O doutor está vendo? Já ficou bom, perdeu os duzentos. Ele disse, é mesmo. Foi para casa, no outro dia ele disse, peraí que eu vou pegar esse doutor agora, eu vou inventar uma mentira maior ainda. Chegou lá e disse, doutor, vim aqui de novo me consultar. Cadê os duzentos? Ele disse, eu vou lhe dar quinhentos, mas se o senhor não me curar, o senhor vai me dar mil. Ele disse, tudo bem, eu pago os mil. Vamos lá, ele disse, doutor, é porque eu estou com problema de esquecimento, eu não me lembro de nada. Ele disse, o doutor, vá lá dentro, pegue o frasco 33. Ele disse, bosta de novo, você está vendo? Já se lembrou. Ai, meu povo, pois é minha gente, o pobre, a maior característica do pobre é que ele sempre quer ser rico, não é minha gente? E aí o que é que ele faz? Aposta na loteria. Aí o que é que acontece? Não ganha, continua pobre, porque gastou o que não tinha e o que ia ganhar. É, meu povo. Esses dias eu fui no banco, minha gente, o gerente me perguntou qual era o meu tipo de conta. Eu disse, é corrente, que o dinheiro entra e sai, menino, parece um rio, com as águas, corrente, não para lá na conta, é uma loucura. Pior mesmo, é o pobre que tenta parecer ser rico. Eu, não vou contar, não queria dizer para vocês não, mas eu mesmo ia lá, comprava as coisas de marca, as coisas tudo lá de Paris, Parisguai. Boa noite, Multishow, boa noite você aí de casa, boa noite minha plateia linda e maravilhosa. Hoje eu vim falar de chefe, de patrão e de empregado também. Aqui tem algum chefe aqui? Patrão, empregado. Desempregado, tem? Tem. Vixe, só o que tem. Meu irmão, rapaz, com o emprego na mão, vacilou, foi conversar com o chefe dele, foi tirar satisfação com o chefe, chegou para o chefe e disse, ô chefe, sacanagem, rapaz, eu fui agora receber o meu salário, quando eu fui conferir, estava faltando 50 reais, o chefe disse, é, mas quando, mês passado, eu depositei 50 a mais, você não reclamou. Ele disse, um erro eu até aceito, mas dois aí já é demais, né, chefe? Ele é sem vergonha, foi desempregado, aí foi atrás de outro emprego, foi passando em frente a uma loja, viu o cara vendendo extintores, ele disse, opa, vou vender extintor. Cadê o chefe aí? Cadê o chefe? O chefe disse, sou eu, sou o chefe, vem cá. Aí ele disse, rapaz, eu quero vender extintor seu, eu sou um bom vendedor. Aí o chefe disse, qual é a sua característica? Ele disse, cara, eu exagero, e tudo que eu exagero, o povo acredita em mim, depois faça uma simulação aí, como se você estivesse vendendo meu extintor, aí deu o extintor pra ele, vá, aí se você for bom mesmo, eu lhe contrato. Aí ele olhou pro chefe, aí disse, olha só, este extintor é pra você apagar a sua fogueira, apagar o seu fogo, este extintor apaga tudo, hein, você não vai morrer queimado, compre, se você comprar, este extintor tem 100 anos de garantia, o homem disse, para, 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 para. Aí você exagerou demais, quem é que, onde é que eu vou comprar um extintor com 100 anos de garantia? 100 anos eu já tenho morrido, ele disse, e se você for pro inferno? Hein? O calor lá é pra, o cão é quente. Boa noite, garotinhos e garotinhas! Rapaz, eu tenho uma tia que é apaixonada por reality show, apaixonada por Big Brother, ela gosta mais Tiago Life do que de mim, você tira por aí. Agora tá velhinha já, tem 90 anos, tá gaguejando, andando devagarzinho. Uma vez ela passou na frente do Big Brother quando ficava começando o programa, quando ela voltou já tinha sido eliminado dois participantes. Eu disse, eu vou dar uma TV de presente a ela. Ela gosta tanto de BBB que eu vou dar uma TV, levei ela na loja. Quando eu menos esperei, a bichinha tava assistindo televisão com ela desligada, gente. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tia, o que é que a senhora tá fazendo aí, mulher? Ela disse, BBB. Eu digo, meu Deus do céu, ela tá achando que tá passando BBB na TV desligada, tá caducando. Tia, pelo amor de Deus, o que é que a senhora tá assistindo aí, tia? Ela disse, BBB. Eu disse, vou ligar pro médico agora. Tem que internar, tem que internar, não tem o que fazer mais com essa velha não, a velha tá desesperada, acho que tem uma TV desligada. Vou perguntar pela última vez, tia, a senhora não tá vendo BBB não, a TV tá desligada. Ela disse, BBB, besta quadrada, isso é um micro-ondas. Vai, vai, mexe, rebola, requebra, remexe, requebra, rebola, remexe. Quem gosta do seu chefe aí? Quem que gosta dos chefes aí? Se chefe fosse bom, não começava com ser de cunhado, né? Chefe é tudo ruim. Eu cheguei pro meu chefe, aí eu falei pra ele, meu chefe, olha, eu vou dizer uma cor pro senhor, rapaz, eu quero um aumento, ó, eu quero um aumento muito grande, porque eu estou trabalhando por três nessa empresa. Sim, aí ele disse o quê? Ele disse assim, pois tá bom, pode deixar que eu mando embora os outros dois. Até que meu chefe não era ruim assim não, viu? Não era não? Quando eu fui demitido, ganhei até uma carta de recomendação do chefe. E como é que era a recomendação? Ele dizia assim, ó, deixe de ser vagabundo e vá arrumar outro emprego. Pelo amor de Deus, e se um chefe já é assim, imagine dois.